Aqui no estúdio com o ar-condicionado ligado Não, não é legal não Foi uma confusão no início, mas deu certo depois? Ah, então suave Mas eu entendo, uma vez eu fiz live na casa do Calango E o setup do Calango é diferente do meu A forma, essas coisas, eu fiquei perdidinho Eu lembro que na época eu tenho mania de esticar a perna Embaixo da minha mesa tem um espaço pra eu poder esticar a perna Tá ligado? O setup do Calango não tinha Eu fui esticar a perna na casa do Calango Eu chutei o PC dele, minha unha quase saiu Juro pra vocês, quem tava nessa live na época Da casa do Calango tá ligado Eu streamava no Facebook Eu fiz uma live lá na casa do Calango Eu fiz uma live lá na casa do Calango e eu dei uma bica Que eu deitei no chão e comecei a chorar, vocês lembram disso? Mano do céu, chat, eu chutei o PC do Calango E eu comecei a chorar de dor, mano Quase que teve que chamar ambulância E aquele balela, melhor conteúdo já Mano, esse balela que saiu, mano Pura irresponsabilidade, chat Mano, aquilo não era pra acontecer Não foi planejado, aquele balela que acabou Teve 7 minutos, eu vou contar pra vocês qual que foi a fita O balela começou, era um balela normal A gente tinha tema, não era falta do que fazer, não Foi um balela na moral Só que daí eu acabei de falar dos patrocinadores Aí o Matt falou assim Aí eu falei assim, ah Sei lá, eu encerrei os patrocinadores Falei, agora a gente pode conversar Daí o Matt falou, e assim encerra a mão balela Daí pronto Calando, se você apertar a minha mão Não encerra o balela nessa porra Ô chat, deixa eu mostrar a novidade pra vocês Ó Peguei a extensão Ó Só que eu não sei tocar Mano, e o microfone E o microfone, ele fica invertido Quando eu trago ele pra cá Ah, se eu fizer assim, ó Calma aí O foda é o fio elétrico, ele não é tão grande Mas qualquer fita Eu desço a extensão É, eu acho que dá pra descer a extensão Se tiver apertado, eu desço a extensão Aí dá pra eu tocar Ó, desligou Calma aí Chat, não liga mais Quebramos, tá? Eu quebrei O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu?